Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou bem graças a Deus. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal. No vídeo de hoje pessoal, eu vim até o município de Alto Paraná, aqui no Paraná, região noroeste do Paraná, né? Para trazer um vídeo muito bacana, super especial, uma exclusividade para vocês, tá bom? O vídeo de hoje é sobre o plantio mecanizado de grama pessoal, isso mesmo. Existe uma empresa que tem uma equipe especializada em plantio mecanizado de grama, tá bom? Então, para você que está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, gosta de conteúdo sobre o agro, sobre o dia a dia na fazenda, eu já te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações na opção todas para não perder nenhuma novidade. Toda semana a gente está trazendo dois vídeos novos para vocês aí, tá bom? E sempre com novidades para vocês aí, tá bom pessoal? Então, já assim, só para não esquecer, deixa o like aí, isso me ajuda bastante, beleza? A gente vai para uma vinheta já que eu volto com o vídeo aí para vocês. Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Seis colaboradores para fazer o plantio. E essa plantadeira de três linhas, pessoal, planta oito hectares por dia. Os colaboradores ficam protegidos do sol, de chuva. Plantadeira de três linhas. Essa já é de arrasco com dois pneus ali, pessoal, para fazer o transporte da máquina. E quando o terreno tem muita toceira de capim, tem pau, tem alguma coisa que enrosca ali na máquina, aí vem dois colaboradores atrás para revisar alguma falha por causa de toceira de capim, alguma coisa. E eles, então, vem ali para deixar tudo certinho, tudo bonitinho, sem falhas. Muito bem, pessoal. Trago para vocês hoje aí uma exclusividade, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, que é o plantio mecanizado de grama. Olha só, já está com seis dias que foi plantada essa grama, choveu uns dois, três dias antes de plantar. Aí plantaram, já está com seis dias e olha só o vigor dessa muda. Não somente essa, todas estão assim, olha só. Todas as mudas estão muito bonitas. É uma novidade, pessoal. Para mim, eu nunca tinha visto uma plantadeira de grama. É a primeira vez e eu quis compartilhar com vocês aí, porque eu tenho certeza que muita gente também não conhece essa plantadeira, não sabe nem que existe esse sistema de plantio mecanizado de grama, né? Então, e tem gente que tem vontade de plantar. Tem muitos pecuaristas aí, pessoal, que tem vontade de plantar muitos hectares de grama, né? Porque grama, o gado gosta bastante. É uma planta aí riquíssima em proteína para o gado, né? E o gado gosta bastante, né? É muito palatável. Então, aí, em mão de obra hoje, está muito difícil, né? Para você arrumar uma turma, para você plantar grama. E tem que coincidir naquele período de chuva, com a terra molhada para você plantar. E nesse sistema de plantio mecanizado aqui, pessoal, não importa muito se choveu ou não choveu. Pode fazer o plantio mesmo em época aí que tiver com falta de chuva, você pode plantar grama, né? E essa máquina, ela vai sulcando assim, com mais ou menos aí uns 15 a 20 centímetros de profundidade, buscando a umidade do solo, né? Então, essa grama, essa muda, ela vai ser plantada em solo molhado ali embaixo, bem úmido, né? E não morre. Assim, o William, que é o proprietário da máquina, é o rapaz que presta serviço aí, ele me falou que em época de seca, né? Que a terra estiver muito seca, há uma probabilidade de dar até 20% de perda, né? Pode acontecer em casos extremos, mas isso aí em casos extremos, né? Mas normalmente, pessoal, não vai morrer isso aí não, tá? É igual assim, 10 dias aí sem chover, 15 dias sem chover, a probabilidade é de 5% de falha, no máximo 10, e compensa bastante. Um espaçamento de 2x2. Um espaçamento de 2x2. E essa grama, ela é plantada por tubete, né? Numa profundidade aí de 10 a 15 centímetros de profundidade, buscando a umidade do solo. É uma planta aí que ela vem nutricionalmente sadia, livre de doenças, né? E o William, ele tem um viveiro ali na cidade de Cianorte. Tá bom, pessoal? São mudas tratadas, bem cuidadas, livres de doenças. E vem no tubete sadias, né? E planta e a perda aí é muito pouca, compensa muito mesmo. Ele tava me falando que nessa metragem aqui, ó, de 2x2, vai mais ou menos aí 6.400 mudas por alqueire. Vou deixar a quantidade no vídeo aí por hectare, né? E ele tem duas plantadeiras aqui nessa área, né? Uma de duas linhas e uma de três linhas. Ele me falou que a de duas linhas planta dois alqueires por dia e a de três linhas planta três alqueires por dia. Né? É fenomenal, né? Com pouquíssimas pessoas plantar esse tanto de área por dia. No sistema tradicional, no sistema antigo, pra você plantar um alqueire de grama aí, rapaz, demanda uma mão de obra muito grande, muitas pessoas, né? E fica muito caro, né? Essa metragem aqui, então, é de 2x2. Dependendo se conversar com ele dá pra se ajustar, né? Essa distância aí. Tá bom? E o William, pessoal, ele atende aqui também toda a região noroeste do Paraná. Tá bom? E pra demais regiões aí do Brasil, entra em contato com ele, que eu vou deixar o telefone dele aqui no vídeo, né? Entra em contato, conversa com ele e quem sabe, né, dá certo e ele pode dar uma assistência aí na sua propriedade aí, até mesmo em outros estados aí, em outros estados, né? Pra você viabilizar aí o seu plantio. Tá certo? Então, como aqui, pessoal, foi plantado 2x2, ele falou que pra fechar essa área aqui, vai em torno aí de 90 dias, mais ou menos, né? Aí você pode me perguntar, mas não vai sair muita erva daninha, não vai sair muita braquiária aqui, não vai competir com a grama, não vai atrapalhar esse plantio? Ó, pessoal, segundo o William, ele falou que existe aí um produto pra você aplicar, né, pra matar as ervas daninhas, vai matar a braquiária, vai matar carrapicho, né? E não vai atingir a grama, tá? Essa variedade que foi plantada aqui é a variedade Porto Rico, tá bom? E se você aí que vai plantar bastante, quer contratar o William pra plantar na sua propriedade, de repente você quer uma outra variedade, liga pra ele, conversa com ele, tenho certeza aí que vai dar certo, tá bom? Mudas saudáveis, já tem dias que tá plantada aqui, ó, e olha só, a muda é perfeita, acabou, agora ninguém segura mais aí. Muito bem, pessoal, olha só, 5 pessoas conseguem plantar com a plantadeira de 3 linhas, consegue plantar 8 hectares no dia, em 5 pessoas, gente, rende muito o serviço. Então, pra você aí, de outros estados, a não ser o Paraná, entra em contato com ele, dá uma ligadinha pra ele, conversa com ele, né, e provavelmente ele vai viabilizar o seu plantio de grama aí em outros estados, até porque ele já foi plantar no Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, tá certo? A plantação fica perfeita, não se preocupe com braquiária, brisantão, carrapicho, nada, não se preocupe com isso, porque existe produto que você pode passar, vai eliminar essas ervas daninhas, né, essas plantas indesejáveis, e vai preservar a sua grama. E a grama vai formar na terra limpa, sim, pessoal. 90 dias, você já tem pasta, e ó, já dá pra aponhar o gado pra fazer o primeiro pastoreio. 90 dias, que você já tem pasta. É só você não fazer o shopping, treinado, né, É, que a gente tem já, por aí. Tá, tá? Tá? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL